De tempos em tempos, aqui nessa congregação, a gente costuma pregar sobre apocalipse, né? Sobre o fim dos tempos, lançando sempre luz com base nos acontecimentos e tentando chegar humildemente a uma melhor interpretação possível desse livro, que é bem complexo. Todos nós sabemos disso, né? E eu trouxe novamente esse tema, irmãos, porque tanto no meu canal como nas redes sociais eu percebo que muitas pessoas estão passando por um momento de, digamos assim, instabilidade espiritual. Esses são tempos muito perigosos, esses que nós vivemos, né? O mundo parece que está de cabeça para baixo. São tantos acontecimentos e eu percebo muitas pessoas angustiadas. Sobretudo com o aparecimento do anticristo, a atuação do falso profeta e a implementação da marca, será que eu vou ser enganado, será que não? Pessoas que perdem literalmente o sono com esse tema, né? E eu trouxe ele aqui hoje para tentarmos chegar a uma melhor interpretação possível, né? Do que seria, primeiro, do que seria essa marca, segundo, de como ela será implementada, de como podemos identificar, certo? A luz das escrituras. Então, amados irmãos, vamos fazer uma breve leitura aqui dos versículos 16 e 17, que é o foco principal da implementação da marca. Vamos lá. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Só até aí, meus amados, por enquanto. Irmãos, existem algumas linhas de interpretação a respeito do que é essa marca, né? Mas, principalmente, duas delas. É que, uma, que a marca é física e outra, que a marca é espiritual. Existem grandes teólogos, né? Grandes pastores, no qual todos nós amamos aqui, por exemplo, Paulo Júnior, um deles, que acredita que a marca, ela é apenas espiritual, né? E, humildemente, eu discordo dele. Nós vamos ver aqui, em alguns versículos a seguir, o porquê. Mas, de fato, já adianto para vocês que esta marca já começa no mundo espiritual e muitos já têm ela hoje em dia. Para nós entendermos, né, a profundidade dessa marca, a gente tem que voltar a alguns versículos aí. Por exemplo, nos versículos anteriores, nós vemos que, antes da marca ser implementada, existe uma adoração que foi requerida. Foi requerida uma adoração à imagem da besta. Certo? E a marca está atrelada à imagem da besta. Por exemplo, se você retornar aqui, antes do versículo 16 e do 17, que fala efetivamente sobre a marca, no versículo 15, ele fala assim, E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E, antes mesmo disso, no versículo 14, vemos que ele fala que o falso profeta enganava aqueles que habitavam na terra para que eles adornassem uma imagem à primeira besta, que é a besta que emerge do mar, que é conhecido amplamente na escatologia, em relação à concordância com o anticristo, o antimessias. Então, vemos aqui que, antes da implementação dessa marca, existe uma adoração que é requerida ao antimessias e, consequentemente, a Satanás. Irmãos, essa marca vai começar no âmbito espiritual. A maioria das pessoas que estarão na terra, nesse tempo, elas passarão a adorar a Satanás e a besta. E este é um selo espiritual. Assim como os cristãos têm um selo espiritual que os leva a adorar a Deus, assim também, Satanás tem um selo espiritual, para que aqueles que o seguem possam o adorar, estejam preparados já para esta adoração. E hoje em dia, irmãos, já existem muitos com essa marca. Por exemplo, nós vemos hoje em dia, nas redes sociais, amplamente sendo difundido o culto aberto a Satanás. Igrejas luciferianas sendo abertas por todo o país. Por exemplo, hoje existem algumas cidades nos Estados Unidos que, em frente ao congresso dessas cidades, existe a estátua de Baphomet. E eles não podem retirar, porque eles têm que beneficiar todas, em uma democracia, você tem que garantir direitos iguais para todas as religiões. não é? Então, por esse motivo, nada se pode, digamos assim, fazer. E nesse mesmo cenário, o ideal, é que, pelo menos, seja dada aos cristãos, por enquanto, a liberdade de cultuar a Deus e de pregar as Escrituras, que é o direito fundamental. Mas, essa, irmãos, é um fato que a adoração a Satanás está crescendo no mundo todo. Porque, antigamente, a gente sabe que, pela Bíblia, Satanás se esconde por trás dos ídolos, né? Em muitas religiões. Porém, agora, neste momento que nós estamos vivendo, nós estamos vendo uma adoração crescente explicitamente à pessoa de Satanás. e não mais por onde os ídolos pelo qual ele se esconde. E isso é extremamente grave e preocupante. Porém, nós sabemos que tudo está no controle de Deus. Quando nós olhamos para o Apocalipse, precisa-se cumprir essas coisas. E a nossa confiança está no nosso Senhor. Irmãos, muita gente acha nas mensagens que eu recebi, muita gente acha que pode ser que um cristão pode ser enganado para vir a colocar essa marca. Mas eu discordo completamente, porque fazendo uma análise aqui, nesse texto, nós acabamos de ver que antes da implementação da marca tem o quê? Adoração. E basta a gente olhar para o passado, para vislumbrar o futuro. Lembra de Nabucodonosor? Ele também requereu uma adoração a uma imagem. Sim ou não? Essa adoração foi pública? Para você ter ideia, quem não adorasse a essa besta, a essa imagem, perdia todos os seus direitos de cidadão e seria condenada à morte. Simples assim. Existe alguma semelhança com o apocalipse aqui? Toda, né? A Bíblia é assim, meus irmãos. A palavra de Deus aparentemente parece que é cíclica. Não existe nada de novo sobre o sol. Tudo que é, já foi. Então, para nós vislumbrarmos o futuro, basta nós olharmos para o passado. Vai ser assim, da mesma forma. Os homens deste tempo, do tempo do fim, eles serão enganados para que possam adorar primeiro a imagem da besta. Só que um cristão que tem o Espírito Santo selado, ele não pode ser enganado para colocar uma marca que vem após a um processo de adoração. Isso não existe, irmão. Porque é um sistema, a marca está ligada à adoração. Diz que a marca possui o selo dele, o número dele. Entendeu? Possui, está totalmente atrelada à imagem da besta. Então, irmão, você que está escutando essa mensagem agora, você que tem essa dúvida, você que acha que pode, que você pode ser levado, né, a ser enganado a colocar essa marca por engano, fique tranquilo, meu irmão. Aqui mais para frente, nós vamos aprender a identificar como será todo esse processo, esse trâmite de implementação, certo? Para que você possa ficar mais, digamos assim, tranquilo, mais em paz, né, com o seu espírito. Se nós nos aprofundarmos aqui na escritura, de forma nenhuma poderemos ser enganados. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, senhor. É, exatamente. inclusive nós vemos a perseguição em Apocalipse aos cristãos, justamente porque os cristãos não aceitaram, entendeu? Se possível fosse, enganaria até os escolhidos, mas não é possível, meus irmãos, viu? A Bíblia, ela é sinérgica, entendeu? Então, a Bíblia, ela não tem discordância entre si, né? Então, meus irmãos, vamos lá. A segunda pergunta que nós vamos responder hoje é a marca se manifestará de forma física no corpo dos homens nos últimos dias? Esta é a dúvida de muita gente, porque tem outra linha de interpretação que diz que não, que a marca se reterá apenas no âmbito espiritual. E nós vamos ver aqui o porquê que ela vai sim se manifestar de forma física, certo? Para entendermos melhor isso, nós precisamos perguntar qual é o propósito da marca. O propósito da marca está descrito literalmente aqui no versículo 17. Vamos ler aqui o versículo 17 aqui mais uma vez, meus irmãos. para que ninguém possa comprar ou vender, se não aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. E no versículo anterior diz que esse sinal será colocado na mão ou na testa. Certo? Então, esse versículo, ele afirma que o propósito da aplicação da marca na mão e na testa dos homens é para impedir, certo? Somente, aliás, é para permitir que somente aqueles que tenham esta marca, este sinal, somente eles possam efetuar transações comerciais. Isso é claro, meus irmãos. Isso está muito claro, isso é transmitido para a gente com a clareza, é como se fosse o sol do meio-dia. tão claro que é. Mas mesmo assim, nós precisamos fazer outra pergunta para encerrar de fato esse assunto. Outra pergunta que a gente pode fazer é o seguinte, se a marca fosse apenas espiritual, vamos imaginar o seguinte, se a marca fosse apenas espiritual, ela teria o poder de interromper transações comerciais ou, por exemplo, de influenciar essas transações de alguma forma? Vamos lá, vamos imaginar aqui a seguinte situação, né? Vamos imaginar que o João vai a um açougue, por exemplo, que pertence a Judas, né? João é um cristão confesso e deixa isso bem claro a todas as pessoas e Judas ele é um satanista confesso também e deixa isso também muito transparecer a todos, deixa isso muito claro e aí João chega lá no comércio de Judas e diz assim Judas me dê dois quilos de carne me diga uma coisa Judas ia vender a carne para ele ou não? Sim ou não? Irmãos em 99% dos casos Judas ia vender a carne para João sim você acha que Judas ia perder a oportunidade de ganhar o ganha-pão dele? irmão talvez em 1% dos casos pelo fato de sermos termos digamos assim religiões antagônicas né talvez em 1% dos casos Judas pudesse se negar a fazer essa transação comercial para João mas em 99% a transação seria feita é a mesma coisa que vamos pegar aqui por exemplo os empresários da igreja né o Jackson Jackson vende carros né aí o Jackson chega lá vamos supor um satanista lá na loja do Jackson aí ele chega assim Jackson quero comprar um carro quero comprar uma Hilux aqui você acha que o Jackson não ia vender o carro para ele só pelo fato dele ser satanista isso não existe meu irmão tá entendendo isso não existe do mesmo jeito que se eu chegar por exemplo no comércio de uma pessoa que está com outra religião é candomblessista certo é espírita isso não existe não se eu for comprar lá ele vai me vender e acabou sua história entendeu então a marca espiritual nós vemos aqui hoje em dia que não é possível e também não seria possível no futuro se a gente analisar por exemplo a história da igreja por exemplo Roma o momento mais difícil digamos assim de perseguição da igreja em Roma Roma você acha mesmo que um cristão chegasse num comércio ali para comprar alguma coisa o cara não ia vender o romano não ia vender para ele entendeu então isso não existe até nos piores momentos da igreja isso não ocorreu certo então vamos lá irmão a única forma possível de evitar uma transação seria uma forma física ou seja com algum aparato ou dispositivo que possa gerar um controle sobre aquilo que é usado para fazer as transações é muito simples hoje em dia se o anticristo estivesse aqui hoje agora ele não teria como implementar essa marca por que irmão porque se ele dissesse assim olha ninguém pode comprar ou vender está decretado agora ninguém pode comprar e vender se não tiver essa marca aqui e aí a marca vamos supor que a marca é uma pulseira vamos supor sei lá que é uma tatuagem isso não importa isso é o de menos eu já vou adiantando aqui para vocês então vamos dizer olha só pode comprar e vender agora quem tiver essa marca aí viu como é que um anticristo ia saber ou ia poder bloquear se eu fosse na vendinha do João da esquina e comprasse dois quilos de arroz e pagassem dinheiro como é que ele ia saber se nem o banco sabe está entendendo meu irmão então enquanto existir moeda moeda palpável não há como ter um controle sobre transações isso é o primeiro fato o primeiro passo em direção a interromper as transações é um aparato que você possa rastrear e bloquear essas transações financeiras isso é um ponto você não consegue fazer isso com dinheiro com moeda palpável em espécie dinheiro enquanto tiver dinheiro você não consegue fazer isso isso é o primeiro ponto certo vamos lá seguinte pessoal é a primeira coisa certo a ser dada em direção a essa marca é a extinção de dinheiro físico em todo o globo não só em algumas partes mas em todo o globo porque o governo anticristo será mundial certo a gente já está começando a dar alguns passos nessa direção já tem alguns países que estão começando a fazer essa migração do dinheiro físico para o dinheiro digital pastor Jardel falou uma coisa muito importante agora uma notícia que saiu esses dias e é que o Brasil ele lançou a sua versão digital da sua moeda é o real digital muito bem lembrado inclusive então vemos que esse é um processo que já está ocorrendo em vários países e que claro leva tempo porque até mesmo para você tirar o papel moeda de circulação talvez seja um processo que leve anos e mesmo assim existe um grau para você se acostumar um tempo que leva para o ser humano se acostumar com certos processos certo e aí pessoal o segundo segundo passo aqui em direção a utilização dessas moedas digitais é justamente que as pessoas precisam estar acostumadas com esse tipo de coisa certo por que irmão porque vamos supor que ele vai pedir que seja implementada uma marca na testa ou na mão as pessoas precisam estar acostumadas a esse tipo de coisa precisa ser digamos assim não ser algo do outro mundo você ter alguma coisa implementada no seu corpo na sua carne vemos aí Elon Musk falando Bill Gates falando do transumanismo da fusão por exemplo do corpo humano com algumas partes cibernéticas então Elon Musk esses dias falou até de colocar um chip no cérebro um chip que interliga o pastor Jardel está trazendo outra notícia que o governo americano já liberou já deu autorização para o Elon Musk para começar esse projeto em humanos testes em humanos então assim amados a humanidade ela precisa estar acostumada a esse tipo de coisa como fala aqui no nosso estado se alguém chegar com essa conversa aqui para a gente hoje em dia a gente dá logo um pinote ninguém quer vai ser um nível de rejeição absurda então primeiro para você implementar esse tipo de coisa você precisa de um sistema digamos assim totalitário extremamente fechado em que todas as pessoas dependam do governo primeiro ponto primeiro ponto é esse certo então pessoal são humanos para implementar um sistema desse não é assim não é da noite para o dia primeira coisa que você precisa você precisa uma internet que te alcance em todos os lugares para que você possa conseguir efetuar para rastrear essas transações e rastrear as pessoas que vão utilizar essas marcas o primeiro passo em relação a isso já foi lançado Elon Musk também lançou seus satélites a sua rede de satélites Starlink e graças a eles em algumas partes da Amazônia você tem internet hoje para você ter ideia todas as partes todo o canto exatamente é uma anteninha que você leva para todo o canto então assim mas novamente é um processo todos os governos terão que falar a mesma língua então é um processo que leva anos certo então irmãos vemos que agora neste momento que nós estamos é apenas uma preparação para o futuro certo então assim quando essas duas bestas se levantarem tanto a besta que emerge do mar que é o anticristo como a besta que emerge da terra que é o falso profeta esse sistema precisa estar implementado e os humanos já precisam estar acostumados a esse estilo de vida isso é um fato certo vamos lá como é que a marca vai aparecer quem é que vai promover ela essa é uma das dúvidas que me enviaram lá ó se você parar eu não vou ler aqui para vocês senão vai ficar muito extenso mas você pode ler em casa então a gente em apocalipse 3 a gente precisa fazer a seguinte separação certo do versículo 1 até o versículo 10 fala da besta que emerge do mar fala do anticristo do versículo 11 até o versículo 16 fala da besta que emerge da terra ou seja do falso profeta e aí vamos ler aqui alguns versículos que falam da atuação da besta que emerge da terra vamos lá a partir do versículo 12 e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra a vista dos homens e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta ou seja da primeira besta dizendo aos que habitam na terra que fizessem a imagem a besta que tinha sido ferida a espada e vivia certo e foi concedido que desse espírito a imagem da besta para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos aqueles que não adorassem a imagem da besta primeiro ponto aqui que nós devemos entender que é a dúvida de muita gente muita gente acha que a implementação da marca vai ser feito pela primeira besta pelo anticristo não o anticristo ele só vai dar ordem ele vai estar à frente do governo ele vai dar ordem mas quem vai fazer todo esse processo de implementação vai ser o falso profeta irmãos como é que ele vai fazer esse processo de implementação primeiro vemos aqui que ele vai fazer grandes sinais e prodígios ele será um grande líder religioso extremamente notável para você ter ideia hoje não existe nenhum líder religioso que se equipare a ele em sinais e prodígios a bíblia fala que até fogo do céu ele fará descer para coisas absurdas então assim esse é o primeiro passo é como se ele estivesse ajuntando o rebanho esse é o primeiro passo que ele vai dar rumo à marca primeiro ele vai ganhar a confiança deste rebanho e ele segundo ele vai levar a este grande rebanho a adorar a primeira besta é um líder religioso que vai dizer esse é o cara é ele esse é o nosso salvador e muitas religiões nessa época vão se unir a este falso profeta existirá um grande ecumenismo nesses últimos tempos irmãos vemos também que assim como ele enganou os homens com sinais e prodígios ele também nos engana para adorar a primeira besta a imagem da primeira besta e depois que ele consegue isso que é o principal a implementação da marca é assim vai ser rápido você aceitou adorar um ídolo você vai aceitar tudo que vem dele é ou não é meu irmão irmão você está exagerando será que eu estou cada no meio evangélico mesmo cada absurdo que é feito hoje em dia porque o apóstolo né o pentecostal mandou imagina um líder desse que faz chover fogo do céu ele consegue ou não consegue o que quiser ele leva ou não leva o rebanho para onde ele quiser é por isso que a bíblia fala que se fosse possível até os escolhidos seriam enganados tamanho vai ser os prodígios que esse falso profeta vai operar então irmãos a primeira coisa certo que nós temos que entender é que o cabeça o anticristo ele vai estar na frente do governo mas quando você vê um líder religioso extremamente proeminente extremamente carismático e fazendo grandes sinais e maravilhas e apontando para um homem e dizendo esse é o cara esse é o nosso salvador ali você já vai identificar matar a charada esse cara é o falso profeta e esse cara é o anticristo simples assim ninguém vai ser enganado saia dessa se você está se isso essa questão nesses últimos dias que o mundo está louco realmente grandes sinais estão acontecendo na terra a gente fica preocupado então assim se essa questão está tirando o seu sono tira isso da sua cabeça meu irmão ninguém será nenhum cristão selado com o Espírito Santo será enganado para colocar essa marca por engano né glória a Deus aleluia meus irmãos vamos lá outra pergunta que a gente tem que é muito feita o que é a marca o que vai ser a marca física porque a marca espiritual a gente sabe que é a adoração ela começa no mundo espiritual com a adoração assim como os cristãos tem a marca do Espírito Santo que nos leva a adorar a Deus assim também os servos os ímpios os servos de Satanás tem uma marca espiritual que os leva que os levará a adorar a Satanás lembra do que João fala nas suas cartas ele já ele passa para a gente ele transmita transmite para a gente a ideia que já naquela época poucos anos depois da morte de Cristo que muitos estavam se fazendo o que? anticristos e que o Espírito do anticristo já o que? operava desde quase dois mil anos atrás o Espírito do anticristo já opera e muitos já estão selados no âmbito espiritual pelo anticristo falta apenas agora o selo físico que em breve chegará mas irmãos vamos aqui identificar o que é essa marca física quando ela se manifestar de forma física no corpo dos homens é um chip é uma tatuagem eletrônica é uma pulseira inteligente um dispositivo deural implementado no nosso cérebro por meio da testa tem muita gente que perde o sono e quebra a cabeça tentando identificar toda nova tecnologia que é implementada aí você vê um rebuliço nas igrejas os cristãos nas redes sociais dizendo olá chegou finalmente chegou prepare igreja a igreja vai subir agora não é assim que a gente vê e não é irmão calma não é assim que não vamos colocar os bois na frente da carroça certo ainda é muito cedo para saber de fato o que é essa marca pode ser que seja uma tecnologia que nem existe ainda que ainda vai ser desenvolvida agora a chave certo para você identificar essa marca é que ela estará ligada à adoração e não vai ser uma adoração escondida não ah é porque dentro do chip tem uma inscriçãozinha 666 é coração meu irmão essa adoração vai ser pública vai todo mundo adorar a besta de forma pública a imagem da besta e todo mundo vai se orgulhar disso todo mundo vai dizer assim ó esse é o cara tá vendo esse é o salvador eu tô junto com ele ó minha marquinha aqui eu faço parte desse sistema que tem paz e segurança o problema é que quando tiver paz e segurança repentina destruição cairá sobre eles como diz a escritura né então irmão a chave ó coloque isso na cabeça e você vai viver de forma mais tranquila você jamais será enganado nesses últimos tempos a Marcela é na nossa geração não sei é na geração dos nossos filhos também não sei quem é que sabe o tempo só quem sabe é Deus irmão saia dessa tem gente por aí que vive assombrado seguindo falsos profetas que toda semana todo mês todo ano marca a data da volta de Cristo que posta nas suas redes sociais agora começou rompeu o selo meu irmão vá para a escritura vá para a bíblia se liberte disso você está colocando um julgo sobre você mesmo pelo amor de Deus meu irmão o conhecimento liberta vá para a bíblia você tem a maior fonte de conhecimento do universo meu irmão isso aqui ainda é a ponta do iceberg do que é o conhecimento de Deus e está disponível todo dia para você na sua vida isso é um manual de vida meu irmão lâmpada para os meus pés e a tua palavra o mundo está em trevas está todo mundo andando como cegos cegos guiando cegos mas você tem uma lâmpada na sua mão segura essa lâmpada seja guiado por ela você vai iluminando o caminho você não cairá no abismo você não segurará no ombro de outra pessoa de outro cego para cair no abismo junto com ele glória a Deus aleluia meu irmão confie na escritura divina um grande pastor que eu admiro muito uma vez ele falou assim a bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã quão feliz foram essas palavras que ele disse nós abrimos a bíblia e vemos que não há nada de novo no comportamento humano nós entendemos o comportamento humano certo pela bíblia entendemos mais o comportamento humano pela bíblia do que milhares e milhares todos os psicólogos do mundo poderiam falar pra gente toda a literatura do mundo sobre psicologia poderia nos dizer ela é a espada que toca nossa alma que separa que tudo discerne e todas as partes da bíblia são aptas pra instrução nada que tem na bíblia é descartável todas as partes você aproveita alguma coisa quantos livros você conhece quantos manuais você conhece que você possa falar alguma coisa do tipo não existe meu irmão amados eu vou dizer uma coisa pra vocês mais mudanças ocorrerão mais mudanças estão ocorrendo o tempo todo eu lembro há meses atrás quando o pix chegou foi um rebuliço nas redes sociais era o pessoal fazendo analogia de todo de todo jeito ó tá vendo é pix aí coloca o contrário é chip aí pegou a visão irmão os pregadores falam pegou a visão irmão irmão para com isso meu irmão vá pra bíblia a vacina não finalmente a marca chegou a marca tá aqui ó e é vai ser no braço ó viu como disse a escritura é a vacina não meu irmão eu não vou nem falar sobre vacina aqui porque é senão o pessoal vai me chamar de não deixa eu falar é é conspiracionista e tal e tudo mais mas assim pessoal não é entendeu mais mudanças ocorrerão nos próximos anos e se você não estudar a fundo as escrituras você sofrerá de antemão a cada nova tecnologia que é lançada certo você sofrerá de antemão se você não se aprofundar na bíblia você viverá com temor você será levado por todo vento de doutrina irmãos porque é que existem tantas denominações do meio evangélico hoje com ideias tão radicais entre si porque não está não estuda a fundo as escrituras e é levado por todo vento de doutrina irmão porque é que existe as chamadas igrejas inclusivas hoje porque preferiram torcer a escritura do que a verdade que está nela e aí é levado por todo vento de doutrina nos últimos ó escute uma coisa nos últimos dias a bíblia fala que muitos ajuntarão mestres para si para validarem o que eles querem e o falso profeta é uma resposta a isso o falso profeta ele validará muitas e muitas coisas que os homens querem que sejam verdade e mais e ainda trará junto com ele um reino de paz prosperidade e segurança a cereja do bolo então ó eles correrão para o falso profeta é assim que funciona nós vemos isso na igreja evangélica hoje o tempo todo a igreja evangélica brasileira se eu sou tenho coração focado nas riquezas para onde você acha que eu vou eu vou para um homem que prega arrependa-se tome a sua cruz e negue-se e buscar primeiro o reino de Deus e depois as demais coisas serão acrescentadas ou você acha que eu vou dar ouvido a um falso profeta que diz você é cabeça meu irmão você não é cauda você comerá o melhor dessa terra meu irmão coloque aqui nessa fogueira o seu carro popular e Deus te abençoará quatro vezes mais o que é que vocês acham que esse cara vai escolher hein meu irmão não existe nada de novo sobre o sol tudo que é já foi meus amados irmãos eu espero que essa breve mensagem ela possa ter servido como uma verdadeira lâmpada para os nossos pés para que nós possamos andar em meio a esses dias de treva para que nós não venhamos a acompanhar aqueles que caminhando cegos vão para dentro do abismo mas que nós com essa sagrada lâmpada que nós possamos caminhar num caminho reto rumo a salvação porque ela virá meus irmãos e todo olho verá glória a Deus aleluia que Deus te abençoe meu irmão agora vamos ouvir o grupo de louvor